ai ai acabei de acordar que que eu to aqui o que que ta acontecendo ó é aqui mesmo mal presságio 98 minutos pra acabar ó tem um leite aqui não mano só faltava um toad pra colocar nesse negócio nossa senhora Deixa eu beber esse negócio aqui Não gosto de lixo cru não, mas Aí, tomei Aí, abri a porta Beleza Aqui onde é que eu moro aqui Acho que eu acordei tarde, hein Acordei tarde Eita, tá travando, hein Eita Pode travar Ai, Jesus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, nossa Pode travar Aí Bom, vou minerar um pouquinho aqui O que é isso, né Oita Peraí que tô ficando louco Ah, não Mas, enfim Minerar mais E, gente, sabe aqui, castelo ali É, que vocês viram Eu Aquilo não é fake Eu mesmo tô fazendo Tá vendo, ó Tá vendo, ó É O dia que eu terminar esse castelo Eu vou Deixar o mapa para download Aí vocês vão ver Aí vocês Vê o guia Dessa barragaça E Vocês vão ver que não é Que não é Que não é Criativo Entendeu Olha Ali 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 Aquela Turizinha É 63 Blocos De Cumprimento Ou seja Tem 63 metros Entendeu É É É Isso aí, mano Esqueci que nem a metade do castelo Mas, enfim Mesquim Vamos inventar, né Tá tudo bagunçado, né E é isso, gente Falou Aguardem